Yo! Paulo Heine aqui na área. Galera, hoje eu vou falar da fonte Kalini CP05, ok? Essa fonte, na verdade, é uma fonte genérica chinesa, né? Fabricada na China. E são vários modelos, aliás, é esse mesmo modelo com várias marcas diferentes. Então eu já achei da Joio também, não lembro o nome agora, JP alguma coisa. Enfim, sabe como funciona a China, né? Você tem um produto lá e os caras tem um produto lá, né? Produto X, você chega com sua marca, manda colocar naquele produto e vende como se fosse seu. Isso é meio normal por lá, ok? Então eu peguei da Kalini porque foi a primeira que eu vi lá no eBay, certo? Se vocês quiserem dicas de como comprar coisas na China, coisas nos Estados Unidos, enfim, qualquer outra loja, eu posso estar fazendo também um tutorial sobre isso, ok? Esse vídeo vai ser bem rápido, eu não estou nem investindo em pegar microfone e tal, hoje eu estou passando por umas coisas pesadas aqui essa semana, certo? E então eu vou fazer uma coisa rápida só para não deixar em branco, certo? Essa fonte aqui, quando vocês abrem ela, era para ter uma caixinha aqui, mas eu já tirei. Ela tem oito entradas de 9 volts, uma entrada de 12 e uma entrada de 18 volts. É importante você testar as entradas aqui de 12 e 18, porque alguns pedais usam realmente essa voltagem aqui, né? Como esse meu pedal aqui, ele usa 18 volts. Então eu não precisaria comprar uma fonte a mais para estar ligando ele, basta eu estar conectando um cabinho aqui e ele funcionará normalmente, tá? Respeitando sempre os miliamperes dele, ok? Então ele tem essas oito entradas, sendo que, segundo informações, eu não sei se isso confere, né? Não abri essa fonte, não verifiquei o esquema dela, mas segundo um amigo meu, da 1 até a 7 é compartilhado e a 8 é isolada. Então ele só tem uma fonte, uma dessas fontes aqui isoladas, né? Que é essa de 500 miliamperes. E todas essas de 100 seriam basicamente um desinchem dentro dessa caixinha aqui, né? Para quem não sabe, desinchem é como se fosse uma corrente, né? De tantos miliamperes e aqui você divide por várias entradas. Enfim, é tudo compartilhado, né? Esse esquema aqui dessa energização. Ok? Aqui você liga a fonte dela mesmo para estar fornecendo energia para todo mundo. Ele vem com essa fonte, certo? São oito, são oito entradas aqui de nove, uma de doze e uma de dezoito, eu já falei isso. Na outra caixinha você tem os cabinhos, tá? Onde você vai estar conectando as fontes, ó, viu? Tem um brinde surpresa aqui que o chinês me mandou. Legal, legal. Então aqui você conecta uma entrada, né? Deixa eu tirar essa bugiganga aqui. Então vamos lá, tá, tá, tá. Então assim, ó, você tem aqui um cabinho desse, né? Peraí. Eita, nós. Então você tem um cabinho desse aqui. Basicamente a mesma coisa. Um você liga, por exemplo, você liga aqui na fonte, certo? E a outra você liga no pedal. E a grande vantagem disso é que você não vai ter aquele cabo cheio de saídas e tal. Você simplesmente vai usar somente as saídas que você precisa, realmente. E vai deixar de lado as que você não está utilizando. Então se você usar três pedais, você não vai precisar usar aquele cabo cheio de saída e não sei o que. Só vai colocar três cabinhos isoladamente aqui, né? Como se fosse uma fonte com saídas isoladas. E o board vai ficar muito mais organizado, certo? Na outra caixinha aqui, a gente vai ter a fonte da fonte. A gente vai ter a fonte aqui da coisa toda, né? Tem uns adaptadores, né? Aquele de, como se fosse um fone e tal. Alguns pedais tem essa saída, essa entrada, né? E esse assim, esse adaptador também. E aqui você tem a fonte de 18 volts, certo? Que ela é bivolt. É 110, 220. Ok, tudo ok. É uma fonte que tem um leve chiado, sim. Pelo fato dela ser um days in chain por dentro. Mas nada que atrapalhe, né? Eu vi muitas fontes nacionais aí, que se dizem nacionais. Com muito mais chiado que essa caline. Mas muito mais chiado mesmo. Pouquíssimas fontes nacionais eu vi com pouco chiado. Que foi aquela da NIG. Nossa, olha que eu odeio a NIG, cara. Eu vou mentir. Enfim, foram pouquíssimas fontes nacionais que eu vi que tem pouco chiado. Essa daqui ela tem um chiadinho, né? Não é uma Voodoo Labs, mas quebra um galhão aí pra quem tem uns pedais bacanas. E não quer investir muito pesado na fonte, que seria a parte mais importante. Mas a gente só tá ligando pra pedal, então é nóis. Valeu, até mais.